Para milhões de brasileiros, trabalhar à noite é também uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. Mas às vezes, às custas da saúde, alertam médicos e especialistas. O céu escurece e o ritmo frenético da cidade diminui. As janelas indicam, a maioria dos brasileiros já está em casa. Mas tem muita gente levando vida de coruja. Troca de turno nesta empresa tacadista na região metropolitana de Belo Horizonte. Enquanto muita gente vai dormir, 214 homens iniciam uma jornada que só vai terminar às 5 da manhã. Com o adicional noturno, eles chegam a ganhar 20% a mais que os colegas que trabalham de dia. Bom, né? Nem tanto. O risco de um infarto também é maior. Uma pesquisa da Escola de Enfermagem da UFMG mostra que a chance de ter problemas cardíacos é 30% maior para quem trabalha à noite. Quando dormimos, a temperatura do corpo cai. Músculos, tendões e articulações ficam mais relaxados. Os vasos sanguíneos se dilatam para aumentar o fluxo de sangue pelo corpo. A respiração fica mais lenta. O coração bate mais devagar. Tudo isso para o corpo descansar e se recompor. Quem dorme durante o dia sofre a influência de diversos estímulos, como claridade e barulho, que impedem um sono de qualidade. Seu sistema nervoso vai ser abalado, sua memória fica prejudicada, sua resistência física não é a mesma. Eu deitei, era uma hora da tarde mais ou menos, fiquei rolando, rolando na cama. Depois eu fico nervoso, por que eu não dormi? O estudo também apontou aumento na taxa de colesterol dos pacientes que trabalham à noite. O ideal é que esse colesterol esteja abaixo de 200 miligramas por decilitro. A média do colesterol das pessoas que trabalham à noite está por volta de 270, 280. E 65% dos voluntários pesquisados que têm hipertensão passam a madrugada trabalhando. É um alerta, porque antes eu não tinha esse conhecimento e tal. Então passou para mim e eu estou fazendo as precauções dos alimentares, né? Que é a gordura, frituras, essas coisas. Este especialista em sono explica que algumas pessoas têm um poder maior de adaptação e por isso sofrem menos as consequências do trabalho noturno. Para os que não têm essa facilidade, o médico aponta uma forma de amenizar o problema. Ele pode ser diminuído à medida que você cria condições para que ocorra um sono de qualidade mesmo durante o dia. Se a pessoa dorme num local escuro, com tranquilidade, ou se ele dorme num lugar barulhento, também vai fazer uma grande diferença.